Ah Tófi, acreditas no Pai Natal? Olha, tem a minha resposta! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na cidade de Abeiro e saímos à rua para saber a opinião das pessoas sobre o Natal. Let's go! Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Não. Não? Não. Porquê? Está farto de estar em casa como todos nós. Achas que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Sim, espero que sim. Também é todo equipado. Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Eu acho que sim. Este Natal, acha que o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Ah, eu vou ser politicamente incorreta. Eu espero bem que não. Eu estou farta. Mas porquê? Porque eu estou farta do Covid. Exato. Acho que estamos todos. Nisso estamos de acordo. Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Esperemos que sim, não é? Quero dizer, pelo bem de todos, mas... Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Eu acho que sim. Acho que o pessoal vai respeitar. Vai estar tudo dentro das normas. E o Pai Natal? Eu acho também. Sim. Achas que este ano o Pai Natal vai cumprir as normas da DGS? Acho que sim. Acha que este ano o Pai Natal vai cumprir o distanciamento social? Não sei. Não sei. Acha que vai cumprir as normas da DGS? Tem que cumprir, não é? Para ver se isto melhora, senão estamos mal. E acha que as reinas vão cumprir o distanciamento social? Também não. Tendo a carregar outra nó, não tem como manter a distância. E as reinas vão cumprir o distanciamento social? Isso acho que já não. Não? Porquê? Porque trabalham sempre em grupo, por isso não há tanta necessidade. Exato. É um bocado difícil cumprir o distanciamento, devido a terem que... Estão trabalhando em conjunto, exatamente. Exato. Há sempre. E as reinas vão cumprir o distanciamento social? Eu também acho que sim. E acha que as reinas vão cumprir o distanciamento social? Também acho que não. Não? Não, também acho que não, sinceramente. E eu espero que elas não cumpram, porque... Já estamos todos vacinados, eles também vêm vacinados, de certeza. Mas a absoluta, portanto, temos que confiar na vacina e no nosso sistema nacional de saúde e precisamente nas regras que têm sido implementadas e devagar. Exato. A doença vai ser... A doença já está implementada e vai ser uma doença como uma outra qualquer, como uma outra gripe e nós temos que aprender a viver com isto, mas com liberdade. E as reinas vão cumprir o distanciamento social? Oh, também não podemos exigir muito, não é? Acho que podemos deixar as reinas assim à vontade a brincar e a ser livres. E as reinas vão cumprir o distanciamento social? Ah, essa é uma boa pergunta. Ah, tem que ver com elas, eu não sei. Tomara que sim, não é? Tomara que sim, tomara que sim. O Rodolfo tem que dar a iniciativa, não é? É, tem que dar o exemplo, isso aí. E achas que as reinas vão cumprir o distanciamento social? Você acha que não. Não? As reinas do Pai Natal vão cumprir a distância social? Não sei. Achei que vão cumprir o distanciamento social? Eu acho que sim. Não é? E agora a minha última pergunta. Acredita no Pai Natal? Sim. Temos que acreditar de certa forma um bocado de magia, se não... Qual é a graça? E acreditas no Pai Natal? Tenho horas que sim. Porquê? Ah pá, a qualquer momento pode cair uma prenda e nunca se sabe quem é, vamos acreditar que seja o Pai Natal. Exato, temos que manter o Espírito Natal vivo. E que as recompensas podem mesmo aparecer, se formos boas pessoas e cumprirmos com os nossos objetivos. Exato. E acredita no Pai Natal? Nem tanto. Nem tanto? Porquê? Porquê não? É mais para as crianças. É? Mas não acha que temos que manter o Espírito Natalício? Ah sim, sim. Sim, é a tradição do Pai Natal. Acredita no Pai Natal? Acredito. É tão bom acreditar no Pai Natal, não é? Pelo menos temos que sonhar. Sim, exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que é tão bom. Pelo menos... Faz-nos viver. Interpretar que existe qualquer coisa que nos pode surpreender. Não é? Não com quantidade, mas com qualidade e com amor. E portanto faço... Acho que sim. Acho que devemos acreditar, não é? Acredita no Pai Natal? Eu quero acreditar no Pai Natal, porque acho que é importante nós acreditarmos em algumas coisas, por isso. Principalmente as que nos fazem bem. Acredita no Pai Natal? Não, não acredito. Quando pequena sim, mas agora não mais. Acreditas no Pai Natal? Acredito. Acreditas no Pai Natal? Acredito. Acredita no Pai Natal? Eu não, nunca acreditei. Não? No meu tempo não era o Pai Natal, era o menino Jesus, que vinha pela Chaminé. Eu até que descobri depois... Foi um desgosto. Para mim também. Eu descobri, mas não dizia aos meus pais. Eu levantava ao meio da noite, ia ver a Chaminé, fazia que não tinha visto nada e outro dia... Dizia que... Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Subscrevam, deixem um like e sigam-me nas redes sociais. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!